Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês a receita de um pão caseiro sovado, super macio e que fica uma delícia. Para essa receita nós vamos utilizar 500 ml de leite morno, aqui eu tenho 6 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de fermento biológico seco, aquele para pães, ou então um sachê, uma colher de sopa de margarina e uma colherzinha de sopa de sal, tá? E aqui eu tenho, pessoal, 600 gramas de farinha de trigo, mas nós vamos utilizar nessa receita aproximadamente umas 5, 6 xícaras, né? Medida da xícara 240 ml. Ao final do vídeo eu falo quantos em grama a gente utilizou nessa receita, tá? Então nós vamos começar adicionando aqui nesse bolo o fermento, né? Vamos adicionar também o açúcar e a nossa margarina. Já vamos dar uma misturadinha aqui. Misturou bem, agora nós vamos adicionar um pouquinho aqui do nosso leite morno, tá? Adicionou um pouquinho, vamos dar uma misturada. E agora nós vamos adicionar o restante. Feito isso, nós já vamos começar a adicionar a nossa farinha de trigo, tá? Você vai adicionando aos poucos. Dá uma misturada. Adiciona mais um pouco. E agora que nós vamos adicionar o sal, tá? E agora que nós vamos adicionar o sal, tá? E chegou nesse ponto aqui, pessoal, nós vamos começar, então, a misturar com as mãos, né? A sovar a nossa massa com as mãos. Então até aqui eu já utilizei 600 gramas de farinha de trigo, tá? No final do vídeo eu falo pra vocês a quantidade certinha. E agora que eu vou adicionar o sal, tá? E agora que eu vou adicionar o sal, tá? E aí 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 E agora eu vou transferir a nossa massa pra mesa pra gente sovar ela melhor, tá? Bom, pessoal, então aqui está a nossa massa na mesa, né? E nós vamos sovar até ela ficar bem lisinha, tá? Bom, pessoal, então você vai sovar bem a sua massa, em torno aí de uns 10, 15 minutinhos, até você perceber que está bem sovado, tá? Se tiver difícil pra sovar, assim você pode dividir a massa ao meio, né? E sovar os pedaços. Bom, pessoal, e após sovar bem, olha como é que fica a nossa massa, né? E agora nós vamos deixar ela descansar um pouquinho aqui no nosso bowl, até ela crescer bem, né? Quase aí dobrar de volume. E aí eu volto com vocês, tá? Bom, pessoal, então já se passaram aí 30 minutinhos. Olha só como cresceu bastante, né, a nossa massa. Então agora nós vamos modelar aí os nossos pães, tá? Então eu vou transferir a minha massa aqui pra mesa. Lembrando, pessoal, que eu acho que eu esqueci de falar, eu utilizei ao total 750 gramas, tá? De farinha de trigo. Bom, pessoal, já dei uma enrolada aqui na minha massa, né? Vou cortar ela aqui, ó. Pra começar a modelar os nossos pães, tá? Então aqui tá a minha massa. Vou pegar o meu rolo, né? Bom, pessoal, então peguei aqui o meu rolo, né? Vou aqui abrir a minha massa. Não precisa esticar muito, né? E aí você vai vir fazendo esse processo assim, ó. Enrolando, apertando. E aí você fecha bem aqui, ó. Lembrando que essa parte aqui vai ficar virada pra baixo na forma, tá? Bom, então enrolou bem, você vai colocar na sua forma. Então aqui está a minha forma, né? Vou colocar aqui e deixar crescer, tá? Bom, pessoal, terminei então de modelar os nossos pães, né? Eu fiz ao total três pães, né? Um grande, um médio, um pequeno, tá? Então agora nós vamos deixar crescer, tá? Vamos deixar crescer aí em torno de uns 30 minutos. Podendo até ser maior esse tempo, dependendo da temperatura que tiver aí onde você mora, tá? Assim que crescer eu volto com vocês. E olha como os nossos pães já cresceram, né? E para finalizar, antes de levar ao forno, eu vou fazer umas decorações, tá? Então você pode pegar uma faca, né? E ir cortando assim, ó. Se você preferir, você pode levar ao forno assim mesmo. Ou então você pode dar uma decorada, né? Você vai fazendo risquinhos. Bom, pessoal, então já dei uma decorada do nosso pão, que é opcional, tá? E agora eu vou pincelar com uma gema e um pouquinho de leite, tá? Bom, pessoal, então eu vou dar uma pincelada aqui no pão, tá? Aqui eu tenho uma gema e um pouquinho de leite. E aí você vai pincelar o pão, tá? E aí, feito isso, nós vamos levar ao forno. Bom, pessoal, acabei de tirar o nosso pão, né? Do forno. Olha só que bonito que fica, né? Bem douradinho. E agora, então, eu vou cortar um pedaço, né? Para vocês verem. E olha só, pessoal, como é que fica, né? Bem fofinho. Uma delícia. Para você estar comendo aí com uma margarina, manteiga, requeijão, né? Fica realmente uma delícia. E olha só, pessoal. Cortei aqui no meio, ó, para vocês verem, né? Passar uma manteiguinha aqui. E olha só que delícia que fica, né? Derretida. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, não esquece aí de deixar o seu like para ajudar o nosso canal a crescer. Compartilhe essa receita, né? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.